Olá, meu nome é Karina Palatinik. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês sobre as quatro sementinhas mágicas que estão fazendo muita diferença no meu tratamento holístico depois das sequelas que eu tive de um erro médico onde foi retirado um órgão saudável do meu corpo. Passei um ano batendo cabeça, mas hoje eu tô aqui pra ajudar você a fazer as pazes com o seu interior. Eu sei que tem muita gente sofrendo de sintomas parecidos com os que eu tive depois da cirurgia. Não por causa da cirurgia, mas por causa de uma desbiose ou por causa de uma permeabilidade intestinal. Isso eu expliquei nos meus outros vídeos. Dá uma olhadinha lá ou dá uma olhadinha no meu blog pra você entender se é isso mesmo que você tem, se é isso mesmo que você tá passando. E, de repente, eu posso te ajudar compartilhando tudo que eu estudei, tudo que eu pesquisei e tudo que tá acontecendo de bom comigo depois que eu comecei a fazer esse tratamento holístico, ok? Eu vou falar hoje sobre as quatro sementinhas mágicas. São elas, vamos lá! A chia, a linhaça, a semente de abóbora e a semente de girassol. Essas eu estou usando e abusando no meu dia a dia muito e tá me ajudando bastante. Vou falar primeiro sobre a chia. A chia tem muitos ácidos graxos essenciais, então faz muito bem pro organismo. Ela ajuda muito no funcionamento intestinal, tá? Regula as taxas de colesterol e fortalece o sistema imunológico. Eu vou pegar aqui pra vocês, pra mostrar, essa sementinha são bolinhas, tá? Elas são pequenas bolinhas, mas elas não podem ser consumidas assim de cara. Pegar a comer, não é assim. Então, tem gente que põe, faz bolos, doces, massas, enfim, uma série de coisas com a chia. Eu, e pra você comer ela, eu boto ela de molho de um dia pro outro, porque ela aumenta muito de tamanho e esse gelzinho que ela solta quando ela fica de molho, que é essencial pra te ajudar no trânsito intestinal, pra ajudar em tudo que ela tem pra liberar todas as propriedades que ela de fato tem. Então, eu deixo ela de molho de um dia pro outro, eu pego uma colher, deixo de molho ou no leite ou na água, enfim. Pra que ela solte, vocês vão ver, ela fica meio gelatinosinha e aí própria pra consumo, tá? Outra semente bacana é a linhaça. A linhaça também tem um monte de fibras naturais, ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, ela ajuda a regular o intestino, previne câncer de cólon, previne hipertensão, doenças cardiovasculares, enfim, tem uma série de benefícios que a linhaça também traz e essa mesma coisa, ou ela tem que ser triturada, porque senão não se consegue absorver todos os nutrientes, também tem que ser deixada de molho de um dia pro outro, porque ela solta, ela amolece. Ah, uma coisa importante dessas duas sementes, como elas aumentam muito de tamanho, não dá pra você comer direto e sem deixar de molho, porque ela aumenta de tamanho, então se você, e não pode comer muita quantidade, é uma colher, então, tem gente, tudo na vida, gente, tem que ver, cada indivíduo é um, eu tô falando que funciona para mim, para você, você tem que testar aos pouquinhos, experimente um pouquinho, veja se você não tem nenhuma intolerância a isso, veja se isso não te faz mal, tá, é importante você testar, começar aos poucos, com tudo que você vai inserir na sua dieta, tanto a alistia, como a linhaça, vai fazer um test drive, ou seja, experimenta um pouquinho, veja no dia seguinte como você se sente, espera uns dois, três dias, vê se tá tudo bem, pra você poder aumentar um pouquinho a dose, vá sempre aos pouquinhos, ainda mais pra quem tem questões alimentares, restrições, intolerâncias, questões intestinais, tem que sempre ir com muita calma, vá fazendo o seu teste, tá, então, essas duas, essas duas sementes são maravilhosas, também tem outras duas que eu adoro, que é a semente de girassol, e a semente de abóbora, elas tem muitos nutrientes, fazem super bem a saúde, agora tem a quantidade certa também, porque essas oleaginosas, tanto a semente de girassol, vou mostrar aqui pra vocês, como a de, essa de girassol, tá, aqui ó, vou mostrar, essa de semente de girassol, tá, que eu adoro, eu pego sempre elas sem sal, tem no mercado, essa sementinha sem sal nenhum, porque se você pega elas com sal, também não é legal você ingerir muito sal, pra quem tem problema intestinal, não é bacana, então é importante você notar, que tem que pegar um, uma dessas, livre de sal, tá, e vem embalada sem sal, essa semente de abóbora, tá, também, também, um monte de nutrientes, faz muito bem pra saúde, tem zinco, que faz bem pra saúde, é, essas são, são sementes oleaginosas, então, tanto a semente de girassol, como a semente de abóbora, elas são muito calóricas, a semente de chia, ajuda até a emagrecer, todo mundo sabe disso, mas, não pode exagerar na quantidade, é uma colher, essas, tanto a semente de abóbora, como a semente de girassol, eu também como todo dia, mas também, uma quantidade limitada, como que eu mensuro isso? Eu posso comer 30 gramas, 30 gramas, que não é muito, é, eu meço elas, dentro de uma xiquinha de café, então, eu coloco, pego uma xiquinha de café, somando as duas, eu posso comer 30 gramas, eu coloco as duas, numa xiquinha de café, até quando enche, essa é a quantidade, que eu posso comer, tá gente? Não ultrapasse disso, porque senão, você acaba engordando, porque apesar do bem, que elas fazem, elas também, são bastante calóricas, então, tem que pegar leve, tanto por questões, alergênicas, né, pra você fazer um test drive, e pra não engordar também, tá? Então, com calma, nas quantidades, tá? E, tudo tem que ser feito, com muito equilíbrio, principalmente, com as questões alimentares. Então, essas são as, quatro sementinhas mágicas, que você vai introduzir na sua dieta, e eu tenho certeza, que vai fazer, toda a diferença, em questões de saúde, em questões de trânsito intestinais, vai te ajudar super, a pele fica mais bonita, com a linhaça, a linhaça, ah, eu falei da linhaça pra vocês, deixa eu ver, a linhaça, essa daqui, tem a, é, aqui tá misturado, linhaça dourada, e a outra linhaça também, tá vendo, tem de duas cores, essa também, eu deixo de molho, tá? de um dia pro outro, não pode comer, sem, sem deixar de molho, porque elas aumentam muito de volume, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando como que eu deixo elas de molho, e dentro do leite, como que eu faço, tá bom? Então, se você tem alguma sementinha especial, que fez toda a diferença na sua vida, conta pra gente, compartilha, e aí,